Você tem visita, Elisa. Boa noite. Pra que você veio ver a Elisa? Pra humilhar ela de novo? Pra ofender? Olha, é melhor você ir embora antes que eu tire você ao soco. Eu não tenho medo de você, Gael. E se quiser me agredir como fez no outro dia, pode vir. Mas tenha certeza de que dessa vez eu vou revidar o soco, porque eu não me arrependo do que eu fiz. Muito bem, continua dando motivos pra eu quebrar a sua cara. Eu já falei pra não encostar em mim. Desse jeito, não vão resolver nada. Soltar ele, Gael. Que foi? Agora vai defender esse imbecil, é? Eu não preciso de ninguém pra me defender de você. Ah, então vai embora logo. Vai logo daqui. Eu não vou embora até a Elisa aceitar vir comigo pra falar com o seu Lúcio. A Elisa não vai acompanhar você a lugar nenhum. Não é justo que o seu Lúcio pague por um erro que eu cometi. Não preciso de você pra resolver os meus problemas com o meu padrinho. E eu sei que se ele fez isso é porque me ama. E também entendo porque ele se deixou enganar por você. Está satisfeito? Agora sai daqui. Eu já falei pra não encostar em mim. Ai meu Deus! Querem se acalmar os dois? Damien. Vai logo. Não tem mais nada pra fazer aqui. Espera, Damien. Não vai embora. Elisa. Você ouviu? Não se mete. Por favor, Dolores. Vai lá buscar o meu talão de cheques. Você sabe onde está. Vai pegar e não demora. Sim, minha linda. Eu vou te pagar até o último centavo. Eu disse isso na sua fazenda e agora vou repetir na minha casa. Eu não preciso de você e também não quero o seu dinheiro. Eu estou te pagando até o último centavo. E agora? Será que entendeu? Aí está o seu dinheiro. Agora pode ir embora daqui. Eu espero que um dia você entenda que eu fiz tudo isso pra evitar que a minha mãe cometesse uma injustiça com você. Não foi pra humilhar nem porque eu acho que você seja incapaz de pagar as suas próprias dívidas. Eu fiz isso pelo imenso amor que eu sinto por você. E esse amor vai além da minha mãe, vai além do filho que eu vou ter com a Florencia, vai além do próprio Gael e de você mesma. Cala essa boca. Sério mesmo, cala a boca. Eu não vou calar o que eu sinto, Gael. Não se preocupe. Eu vou embora. Mas antes, eu quero que fique bem claro, Elisa. que todo o amor que eu sinto por você vai ser seu para sempre. E não existe nenhum cheque capaz de mudar isso. Tá bom, já chega. Eu só não quebrei a sua cara porque tem duas mulheres aqui com a gente. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Qualquer apoio que a Elisa precisar, qualquer ajuda que ela precisar, ela vai ter de mim. Porque ela vai ser a minha mulher, Damião. Você entendeu? Agora vai embora. Agora. Amor que vive, amor que ama. Amor que age.